Olá meu querido irmão, minha amada irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima para sempre sejam louvados. Iniciamos hoje juntos o quarto dia da novena em honra a São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós meditaremos sobre São José, exemplo de fidelidade. Fidelíssimo São José, que nos deste tão belo exemplo no fiel cumprimento de vossos deveres de protetor da Santíssima Virgem e de Pai Nutrício do Redentor. Rogo-vos, me obtenhais a graça de imitar o vosso exemplo na fidelidade a todos os deveres do meu estado de vida. Ajudai-me a ser fiel nas coisas pequenas para o ser também nas coisas grandes. Alcançai essa mesma graça para todos os que me são caros nesta vida, a fim de chegarmos a gozar no céu o prêmio prometido aos que forem fiéis até a morte. Amém. Rogai por nós, São José, exemplo de fidelidade, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria, louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Peça agora a graça ou as graças que você precisa alcançar pela intercessão de São José. Eu vos escolho por meu especial protetor, sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me, finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte, na graça de nosso Senhor. Amém. Rezemos juntos para encerrar o nosso quarto dia da novena. Um Pai nosso, uma ave maria e um glória ao Pai, em honra a São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei aquelas que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Ó glorioso São José, rogai por nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido, eu espero por você amanhã, para que nós continuemos em oração juntos, né? Pedindo as graças ao nosso glorioso São José, amanhã para o nosso quinto dia da novena, em honra a São José. Amém. Amém. Amém.